Pelo menos 13 pessoas morreram e 28 ficaram feridas esta quarta-feira num duplo atentado no Paquistão. A explosão ocorreu perto de um complexo governamental na cidade de Geta, localizada a sul do país, e o alvo foi as forças de segurança do Paquistão. Há suspeitas de que tenha sido um atentado suicida preconizado pelos militantes talibãs paquistaneses, aliados da Al-Qaeda.